Cantalhos do Grande do Sul 12 de outubro ou 13 de outubro não me lembro background paper very muita concentração e 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 continuo e 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